Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Project Warlock. Esse é o décimo segundo episódio, essa série tá indo muito longe, eu tô apaixonado nesse jogo. E antes da gente começar, eu queria passar um recadinho pra vocês. Queria pedir pra vocês compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, seja no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, na Reddit, onde for. Porque eu tô tentando ganhar mais visibilidade pro canal, e se vocês puderem fazer isso, ajuda pra caramba, vocês não tem ideia. Aproveita aí e já deixa um like, deixa algum comentário sobre o vídeo, que também ajuda a gerar engajamento. Bom, vamos lá. No episódio passado a gente jogou a primeira fase do terceiro mundo, né? Que é o de Egito, que eu falei, né? Que eu sou apaixonado pelo Egito. Então vamos dar continuidade. Só que agora, eu tenho bastante coisa pra colocar, eu acho. Ó, tem um perk pra pegar. Vou colocar mais um pontinho aqui em... Em... Capacidade? Capacidade. Poder carregar mais bala, né? Vamos ver aqui o que nós temos. Ahn... Tá, eu ganho mais bala com... Pra SMG e pistola. Interessante. Quando eu pego caixas, né? Essa daqui eu ganho mais HP de medkit. Essa daqui eu ganho mais um stat quando eu passo de level. Essa daqui eu ganho mais duas balas pra shotgun, quando eu pego uma caixinha. Essa daqui eu ganho mais... Mais balas pra explosivos, quando eu pego as caixas. Essa daqui eu corro rápido. Com certeza é essa daqui. Uh! Velocidade! A gente pegou uma magia na outra, mas a gente não tem ponto pra ela, porque ela custa 5 pontos, né? Então... Fazer o que, né? A gente também não tem nenhum ponto aqui que a gente consiga dar upgrade. Só na bomba, mas eu acho que não vale a pena dar upgrade na bomba, porque eu mal uso a bomba. Se eu preciso de bomba, eu uso mana. Magia, né? Ah, falando nisso, tem mana aqui. Não tem pra pegar? Costumava ter, se eu não me engano. Será que eu já peguei e eu tô viajando na maionese? É, eu provavelmente já peguei e tô viajando na maionese. Bom, então bora lá pra próxima fase. As ruínas da pirâmide. Puta, eu já gostei. Não, não era santos. Duas fases só, também vai ser um vídeo curto, provavelmente. Bora! Eita, que da hora. Caraca, que maneiro. Ó. Muito louco. Caraca. Ok. Ah, minhas balas recogiteiam. Isso é magnífico. Magia, a guarda sagrada. Holy guard. Que da hora. Ah, eu tô muito monstro de achar os secrets. Ui. Eu tô surpreso que não tem nenhuma armadilha nessas fases do Egito. Ah, uma armadilha aqui, ó. Ui. Monster Box. Pronto. Tá. Nossa. Esse vídeo aqui, essa fase aqui, o brilho incomoda um pouco mais do que o normal. Porque a fase é escura. E aí o brilho atrapalha pra caramba. Eu imagino que pra vocês também não esteja muito confortável isso. Deixa eu diminuir um pouco o brilho. O problema é que o brilho continua forte por causa da arma, né? É o brilho da arma que é um pouco grande nesse jogo. É um pouco forte demais. Mas tudo bem. De qualquer forma, o visual dele é agradável. E eu tô completamente perdido. Pra variar, né? Cheio. Olha, eu já quero falar de antemão que se o chefão do Egito for decepcionante, eu vou ficar bem triste com esse jogo. Porque esse aqui é o chefão que tem mais potencial desse mundo. Oxi. Ah, eu tô completamente perdido. Eita porra! Caraca! É isso, passamos essa fase. Nossa, eu mal tô usando a besta. Pronto, bora! Ui! Ah! Eu usei sem querer, mas parece que eu matei alguma coisa. Ah! Sabia! Sabia, mas já serve os bichos atrás da parede. Impressão, munho. Ai! Ai! Era explosivo. Eu não reparei nisso. Droga. Tá bom. Ah! Eita, eu não consegui pegar Eita, eu consegui Tá Eita 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 Ow! Qual a chance? Agora, o que esse Secret fez? Eu queria passar de fase ou é da onde eu vim? Eu tô confuso e perdido. Antes de eu entrar ali... Deixa eu ver se eu descubro o que aquele outro Secret abriu. Eu achei um Secret que era um botão, né? Eu quero ver o que ele abriu. Será que foi aqui que ele abriu? Minigun! Minigun! Ah! Ah não! Ah não! Ah não! Pior que agora eu não tenho mais nenhum bicho porque eu já passei essa fase inteira. Caraca! Ah! Moleque! O próximo episódio vai ser show! Ah! Da hora! Bom, é isso galera. Espero que tenham curtido. No próximo episódio vamos brincar com essa minigun muito divertida. Então é isso. Deixem um comentário com o feedback de vocês. Deixem um like. Compartilhem o vídeo. Agradeço por terem assistido, por terem acompanhado essa série até o 12º episódio. Espero que estejam gostando. Fiquem todos bem. Um abraço. Fui!